Com os primeiros unbox do lote N, já se sabe que só falta mais dois lotes para acabar o ano, a coleção de Hot Wheels Mainline 2023 e começam-se aí as especulações e também algumas confirmações sobre a próxima coleção, a coleção Hot Wheels Mainline 2024. Já temos aí algumas confirmações e já dá para também prever o retorno de algumas miniaturas que estiveram neste ano, no próximo ano. Meu nome é Will, você está no canal Hot Wheels Blumenau. Uma que vai retornar, já se sabe que isso é tradição dentro da Hot Wheels de retornar e ser o número um de cada coleção, é o ganhador do Legend. Então, vamos ter ali o ganhador do Legend do ano passado, que assim, o nome do carro era chamado Autosan Scrum. Que seria, assim, aquela van que foi feita pelo Rio Assada, num formato como este aqui, que é um formato off-road, com rodas grandes, digamos assim. O pessoal disse que não seria possível de fazer aquele ganhador do Legend e ele ia só aparecer como Monster Truck, mas dá sim. Esse aqui é um tradicional, é um estilo até, inclusive, que saiu lá pelos anos 2000 e pouco, onde a Hot Wheels lançou esses carros com essas rodas grandes off-road. O que permaneceu nessa linha foi o Old 442, que até veio em séries prêmios da Hot Wheels, séries extras da Hot Wheels. Outro que vai retornar, e já foi confirmado, porque já se sabe que vai vir o Super T-Hunt, é o 2018 Camaro SS. Esse aqui é o Copo Camaro 2018, mas lá é o Camaro 2018 Camaro SS. Então, já se sabe que se vem o Super T-Hunt, já estão divulgando o Super T-Hunt dos primeiros lotes, se sabe que ela também deve retornar aí para a coleção. Essa estava muito semelhante a esse aqui, que esse aqui é a versão 2018 do Camaro, só que essa aqui é a versão Copo Camaro, carros preparados para arrancadas diretamente de fábrica. É isso que significa o Copo do Copo Camaro que tem ali. Temos ali também a confirmação de uma outra miniatura bem interessante, o Proton Saga. O Proton Saga é de uma fábrica chamada Proto da Malásia, e eles devem estar trazendo ali, possivelmente nas cores vermelha ou nessa cor aí. Esse é o carro que vai vir. Nessas cores ali, que são as cores mais tradicionais desse carro. Eu acho bem interessante, é um carro aí dos anos 80, 80 e 90, 80, por ali, final de 80. Eu acho que 85 é um modelo que vai vir ali na Hot Wheels. E isso é interessante, esses carros mais antigos aí, prestigiando também outros países e a sua cultura de carros também daqueles países ali. Lembrando que Hot Wheels, praticamente, o gosto dela é em cima do gosto norte-americano, do gosto americano por carros. Então, por isso que a gente tem muitas tendências e gosto americano ali, como Hot Rods, Muscle Car, carros de arrancada, Camaros, Corvettes, carros que são americanos. Então, tem que entender um pouquinho da marca para ver o quanto é importante a chegada de um Proton Saga, que é um carro da Malásia que a gente nunca nem viu, né? Está sabendo agora quem não entende muito de carro. Tem também confirmado um carro chamado Flipping Fast. Flipping Fast. Bom, pelo nome, dá para saber que é um carro fantasioso direto da Hot Wheels. Lá nos anos 80, teve uma série chamada Flippers. Flippers. Que eram os carrinhos que tanto faziam a posição que ele estava, se era de cabeça para baixo ou não, ele continuava andando. Também pode ser um carro relacionado a isso, nesse estilo aí, dessa época. Também em 86, tivemos um carro chamado Flipping Freezer. Flipping Freezer. Fli... Freezer. Difícil de falar. Flipping Freezer. Ainda mais quando não se sabe inglês, né? Feito... Apareceu uma única vez por Larry Wood. Então, pode ser que eles estão fazendo um reboot desse carro, trazendo aí modelos que foram feitos pelo Larry Wood, fazendo aí o reboot, fazendo o reboot, né? Dessas miniaturas feitas por ele. Então, estão trazendo ali. Pode ser esse Flipping Freezer. Claro, tem alguns retornos que a gente já sabe que vai estar retornando para dentro da coleção, como o 70 Dodge Charger do Toretto, que apareceu aqui, o Tunity, né? Opa, peguei o mesmo aqui, daqui no meu auxiliar, né? O Tunity do Velozes e Furiosos, do Dom Toretto. Deve de estar retornando se eles fazem um modelo. Como aí alguns brincam, volta várias vezes o mesmo modelo. Como também o 70 Chevy Chevette, que... E é aquele carro feito para... Um Chevette preparado para arrancada. Até que quem acompanha arrancada aqui no Brasil sabe que o Chevette é utilizado bastante para fazer competições de arrancada aqui no Brasil. Então, ele deve de retornar, não por esse motivo, mas ele deve de estar retornando, porque é um cast inédito, um cast novo que foi feito, um modelo novo que foi feito agora esse ano, vai estar retornando ano que vem também. O Ford Bronco R... É uma novidade, também vai estar retornando ano que vem, com várias cores e tudo mais que vem ali. Quando eles pegam a licença do carro para produzir, eles vão trazer novamente o mesmo modelo, né? O Limited Grip, que é este, digamos assim, uma caminhoneta tunada aí para arrancada, ela deve de estar retornando também, que tem uma facilidade de liberação, né? De licença. Então, ela deve de estar retornando. O Rimac Nevera, pelo mesmo motivo do Ford Bronco, como já pegaram a licença, já produzindo o carrinho, ele deve de estar retornando ano que vem também. E a Volkswagen ID.Bus, que é um lançamento da Volkswagen, um dos últimos lançamentos da Volkswagen, a Kombi elétrica. Então, ela deve de estar retornando ano que vem também, até porque... Bom, isso foi esse ano que teve aí a aniversário de 70 anos da Volkswagen aqui no Brasil. Hot Wheels deveria ter vindo aí, Hot Wheels deveria ter vindo a SP2, deveria ter vindo a Brasília, o Golf MK1, né? Da primeira geração deveria ter retornado aí esse ano. Mas vamos ver se no ano que vem eles não se lembram disso e traz pelo menos ali o Golf novamente, né? O Golf na geração 1 novamente para dentro da coleção do próximo ano. Por isso que veio aquele Tunit esse ano, aquele Tunit do Golf, primeira versão, com o símbolo da Volkswagen. Ó, certa homenagem, lembrete dos 70 anos da Volkswagen aqui no Brasil. É esse o motivo dessa lembrança do Volkswagen ali do ladinho. Podia ter pego a SP2, né? Ia ficar bem legal. Traz de novo esse cast aqui para nós. Deixa aí nos comentários, gostou dessas novidades, bastante novidades que vêm aí pela frente. Você que assistiu o vídeo até aqui, se inscreva no canal. Aqui é Hot Wheels todo dia, trazendo um pouquinho de novidade, gostinho do que vai vir no próximo ano. E você que já me acompanha, deixa aquele like, se inscreva no canal. Lá nós temos todo um conteúdo preparado especialmente para vocês aí, para os mais chegados. É como se estivesse colecionando junto. Se inscreva lá no canal, vou deixar um videozinho aqui do lado do último análise de novidades que foram feitas. Para quem não viu, dá uma olhadinha aqui do lado. Valeu, até a próxima!